Quando escolhi mudar Quando escolhi mudar o passo fui brincar Tem tanto espaço pra cantar e pra pular Vou nessa roda por meu tempo pra viver E na ciranda minha vida vai girar Se um dia desses me olhando não me vê Fui levado na levada de outras mãos que segurei Tô levado na levada dessas mãos que segurei Se um dia desses me olhando não me vê Fui levado na levada de outras mãos que segurei Tô levado na levada dessas mãos que segurei Quando escolhi mudar o passo fui brincar Tem tanto espaço pra cantar e pra pular Vou nessa roda por meu tempo pra viver E na ciranda minha vida vai girar Se um dia desses me olhando não me vê Fui levado na levada de outras mãos que segurei Tô levado na levada dessas mãos que segurei Quando escolhi mudar o passo fui brincar Tem tanto espaço pra cantar e pra pular Vou nessa roda por meu tempo pra viver E na ciranda minha vida vai girar Se um dia desses me olhando não me vê Fui levado na levada de outras mãos que segurei Tô levado na levada dessas mãos que segurei Fui levado na levada de outras mãos que segurei Fui levado na levada de outras mãos que segurei Tô levado na levada dessas mãos que segurei Tô levado na levada dessas mãos que segurei Tô levado na levada dessas mãos que segurei Fui levado na levada de outras mãos que segurei Tô levado na escl